A gente vai apresentar agora o conceito de como cada pessoa ou cada investidor hoje, como eles evaluam uma criptomoeda. A gente tem várias, a gente chama de features de cada criptomoeda. Por exemplo, o Bitcoin, ela é o features dela que tem 21 milhão de bitcoins, ever vai existir. A Ethereum, ela tem smart contract, que é um contrato inteligente. A gente poderia fazer, ah, se chover amanhã, vou pagar para você 50 Ether. Se não chover, automático vai pegar de você 50, paga para mim. Isso se chama smart contract. Existia uma outra rede que se chama Ethereum. E cada uma dessas criptomoedas que a gente tem, hundreds today, tem um features de speed, de velocidade, de transactions numbers. E aí, nós colocamos, depositar valor que representa o market cap desse criptomoeda, baseado nesses features. O que a gente está tentando, trouxe mais aqui para a discussion, que todos esses features... Tudo bem. Todos esses features... É superficial no... Todas essas features, o security, segurança de rede, é a primeira e mais importante coisa de todas essas features. Que ninguém está olhando hoje de segurança dessas redes. A gente acha que se não tem segurança mais no Bitcoin, hoje o Bitcoin é 130 bilhões de dólares, o market cap dela. Se ela é um país, só o Bitcoin, ela vai estar em 40, 50 lugares no mundo. A gente tem 200, quase um pouco menos, países. Todo esse market cap, o valor total de rede de Bitcoin, vai para zero se não tem segurança no sistema. Então, o que a gente vai fazer, a gente vai classificar, vamos estudar como fator principal para definir qual moeda boa para investir, se você quer investir, para usar, se você quer usar dia a dia, ou para comercialmente uma empresa adaptar como principal deles. Qual moeda, qual criptomoeda, bom para fazer isso, baseado no segurança dessas moedas? Qual o security character que nós temos? Primeiro, se a gente vai falar de segurança de criptomoeda, você vai falar, a primeira coisa, de consensus mechanism. Vou explicar rápido o que é o consensus mechanism. Segunda coisa, criptografia. Nós temos um nome de criptomoeda baseado em criptografia, porque ela é baseada em um conceito de criptografia. Número três, o distribution, node distributions. Quantos distribuíram esses nodes na rede? Esses nossos colegas aqui, se eles todos estão aqui nessa palestra, e o governo, sei lá, uma pessoa chegou e bloqueou eles, colocou todos dentro de um lugar isolados. Então, o restante de nós, não vamos ter acesso deles. Eles estão centralizados em um lugar e não estão distribuídos, então é risco alto. Se cada um deles está em um país e tem 10 mil deles, vai ter muito mais segurança. A coisa mais importante que a gente vai estudar hoje, vai conversar sobre o consensus mechanism. Quando no nosso exemplo primeiro, a gente falou que João tentava mandar 30 bitcoins, e ele não conseguia, porque ele não tinha no primeiro lugar. O consensus mechanism que funciona nesse blockchain, é baseado na maioria do que eles confirmam. Um exemplo, se tinha um desconcordo entre dois nodes, entre dois miners, ou de dois usuários, se você queria pensar, dentro dessa rede, eu falava que eu mandei para você 20, você falou que eu não mandei 20, o que acontece nessa situação, a gente vê a maioria, o consensus, o consenso. Se mais de 50% falou que ele não mandava, então a gente vai acertar como fato, ele não mandava. E esse fator que tem a maioria, que eles vão ter esse consenso, ele abriu para um fator de fraqueza na rede, que a gente chama o 51%, o ataque de 51%. Se a maioria, se mais de 51% de redes, eles falavam que João mandou para mim 50, mesmo se ele não mandou, esse vai estar acertado como fato, como fato na rede. Então, quem controla mais de 51%, ele, na realidade, consegue controlar a rede, consegue controlar o que vai acontecer na rede. Não vai conseguir deletar o passado, não vai conseguir mandar uma coisa que ele não tem, mas ele consegue um poder de derreter ou de bloquear a rede, num objeto que vai efetuar bastante a confiança geral nessa rede. A transição é isso que está acontecendo. Se esse fator já existe, o primeiro, o maior fator de segurança que podemos a gente calcular, mensurar, o custo desse 51%. Nesse caso, que a gente tinha quatro colegas aqui, se cada um deles um computador, e se cada computador tem poder de, vamos falar, mil, mil, o hashing grade dele, mil gigahertz. Então, a gente tem o total computação, o poder de computação, quatro mil, gigahertz de hashing power. Então, se cada um computador vale mil reais, então, o valor total dessa rede, quatro mil. Se você vai comprar usando quatro mil, mais outros quatro, quatro mais um, cinco, você vai conseguir atacar essa rede, porque você tem maioria de hashing power no ultra, no outro termo. se tem mais quatro ou cinco colegas, subia aqui, as cinco colegas falavam que João mandava o 10 bitcoin mesmo, e vai acontecer, eles vão conseguir bloquear transições no network, e eles vão conseguir atrapalhar, não vão conseguir reverter bastante para trás, vão conseguir reverter algumas transições, porque eles maioria. Certo? A gente vai ter nove aqui, cinco e mais quatro primeiros. Como conseguimos calcular, você já calculou agora, basicamente, como vamos calcular o custo de atacar uma rede. O custo de atacar o bitcoin hoje, dois bilhões dólares, mais ou menos dois bilhões dólares. basicamente, a gente calcula todo o hash rate, todo o poder de computação dessa rede, e vamos calcular quanto computador eu preciso comprar para produzir esse hash rate. O melhor miner, o melhor computador para o bitcoin, quanto o custo dele, dois mil dólares, dividido ele quanto gigahertz de hash rate ele consegue, e aí a gente consegue calcular, mensurar quanto o custo de atacar essa rede. No caso aqui, como nossos colegas, custava quatro mil, certo? Quatro mil porque cada computador deles custa mil. Então, para atacar, eu preciso comprar mais quatro, igual deles, ou quatro mais um pouco, e aí vou atacar. No bitcoin, vamos calcular dois bilhões, você vai ver no ethereum, mais ou menos um vírgula nove, e você vai ver dentro de nosso exemplo aqui, o criptomoedas que a gente estava estudando, que eles, proof of power, proof of work, o mais fraco, você vai perceber que chama o ethereum classic. A gente vai dar um exemplo prático. Fazemos isso, o que a gente ganhou? saber o custo de atacar cada rede que a gente ganha. Algum poderia me ajudar? o que a gente faz o que a gente pode ter Você está falando se a gente conseguir atacar. Certo. Maravilha. E o que vai... De novo. Está bom. Se a gente conseguir, e aí, exatamente, a gente vai conseguir controlar isso, o que vai sair, o que não vai sair, mas calcular o custo de atacar cada rede. É útil para o quê? Úteis para o quê conseguir calcular isso? Vale a pena para quem? Não vale a pena, porque ele vai gastar... Não, o mais seguro. Exatamente. Se você vai investir, você vai pegar o mais seguro, para investir nela. E a gente, até um ponto, até um ponto para trás, a gente sempre pensava, ou quando a pessoa, quando no sistema, no ecossistema, a gente fala sobre o 51% de ataque, sempre as pessoas falam, ah, mas ninguém tem incentivo. Por que vou gastar 100 milhão? Porque eu vou gastar 100 milhão para atacar uma rede. E aí? Eu vou ganhar o quê? Só para bloquear transições que não têm incentivo financeiro. Então, sempre fica, não tenho incentivo financeiro. E fato, 2009, 2010, 2011, 2012, quando o Satoshi começou, quando ele colocou o paper, não tinha incentivo financeiro. Porque, se eu ataco o bitcoin, o valor dela vai cair. Vai cair bastante. Se todo mundo sabe, o bitcoin está atacado, ou sei lá, vai ter uma guerra gigante lá na Argentina. O moeda deles vai cair bastante. Mesma coisa aqui. O valor vai cair, substantially, se a gente atacar a rede. Provavelmente 80%, 90% se prejudicar a segurança dela. No passado, não tinha como ganhar com isso. Hoje, todas, se não todas, 80% de exchange no criptomoeda provida um tipo de instrumentos para short selling. Então, você consegue ganhar vendendo moeda que você não tem. Short selling é algum conceito, existe lá no trading, mesmo lá. Petrobras, você quer comprar, você poderia vender. Se você tem conta de trading, vender significa eu vou emprestar de Jesus esses 50 Petrobras shares que ele tem hoje, eu devolvo para ele no futuro. 50 mais 1. Mas eu vou emprestar hoje porque eu acho que o Petrobras vai cair, o preço vai cair. Então, vou emprestar, vou vender e quando cai o preço, compro de volta. Devolvo para Jesus 50 e eu vou ficar com ganho. Esse conceito de short selling no começo de criptomoeda não existia do jeito que nós temos hoje. Hoje, tem instrumentos de short selling igualmente, tipicamente igual de qualquer que a gente usa no ações. Então, hoje, tem muito benefício para atacar a rede. Primeiro. Segundo, a gente tem margin trading. Se você tem um milhão, você poderia fazer trading, negociação de 100 vezes, de valor de 100 milhão. O margin trading, você vai emprestar aquele 99 ou aquele mais 50, automaticamente, o broker vai emprestar para você para você comprar ou vender neles. Nesse structure, a gente propostou uma distribution of index. Aí, o index, um index, bem parecido com standards and pools, ou Bovespa, Dow Jones, é um index. E tem dentro desse index component. Então, se você vai criar um index para você guardar seus dinheiros, ou uma empresa, ou uma organização comercial, idealmente, se ele vai investir baseado na segurança, ele vai distribuir nesse jeito. Vai distribuir baseado no qual mais seguro vai colocar mais e menos seguro vai colocar menos. Se ele vai ter um basket, ele não vai investir numa coisa específica, mas ele vai investir num basket. Vai aparecer praticamente a gente chama o index, robustness index, que ele vai calcular o robustness de cada component e vai construir o index baseado no robustness de cada component. O robustness, a gente está falando de segurança, segurança de cada rede. Nesse, eu estou falando para vocês o mais fraco, o Ethereum Classic no nosso estudo. Aqui, um exemplo prático, com 50 milhões, como eu posso fazer? Com 50 milhões usando margem 5, e aqui vai ter quanto drop? Se eu ataquei a rede, nossa, aqui é conseguimos comprar o hashing power de Ethereum Classic, mais de 50% de hashing power de computadores, poder computacional dessa rede e vamos atacar ela. Aí, todo mundo vai estar scared e todo mundo vai vender. O preço de Ethereum vai cair bastante. Vai cair 10%, 30%, 50%, 70% ou 90%, ninguém sabe. mas provavelmente em uma simulação simples, vamos pegar o média e aqui não tem margem e aqui você tem 100% de margem. Com 50 milhões, você consegue em um dia fazendo 1,2 bilhão, 1,2 bilhão. Então, sua reward on investment é massive, gigante. Eu estou falando no meio. Aqui, se você calcula, tem 100, 100 vezes, você está usando o margem completo e Ethereum Classic cair em 90%, que probabilidade muito alta se tem um 50% de ataque, você vai fazer daquele investimento de 50 milhão ou 50 reais que você coloca, 50 milhão, você vai fazer 4,5 bilhão. 4,5 bilhão. Então, tem muito incentivo hoje para atacar essas redes. Qualquer dessas redes, claro, o mais fraco é deles. Aquele thesis de passado que ninguém tem incentivo de atacar hoje não existe isso.